MÚSICA 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 Bom galera, Husei o meu pote aqui de novo no jogo Monster Hunter World Trazendo para vocês mais uma build de fuzil arco leve É isso aí galerinha, de fuzil arco leve E essa build é contra o Kirin Kirin Arquitempre É, o Kirin Aquele cavalinho do mal Aquele cavalinho que mata muita gente Com aquele raio Aquele raio elétrico dele dos infernos É o unicórnio do cão Então vamos que vamos Galera, vamos ver como é que ficou essa build Lembrando, não esqueçam de dar Aquela chinelada no joinha Galera, porque ajuda demais Vamos ver como é que ficou essa build? Vamos partir Bom, vamos lá no equipamento Mais uma vez eu estou utilizando O bombardeiro do cajá do rei Mas vocês podem estar utilizando O O fuzil arco chama Luna Que também tem dano de fogo O especialista desse aqui é dano de fogo Então tem que ter dano de fogo Quanto o Kirin, porque o Kirin recebe mais dano de fogo Belezinha? Então vamos lá, a muleta do despertar 2 Para aumentar mais a munição Os mantos eu uso temporal E o manto anti-raio Que eu acho que são essenciais É uma build simples de fazer? Não é difícil de fazer É simples, porque são parte de monstros Que não são difíceis de dropar Que é o cuvitarote, alfa Armadura do ratalus beta Abombraço do valhazak beta Cinturão alma de ratalus beta E as perneiras da imperatriz beta Não é difícil de pegar Essas partes aí de monstros Entendeu? Então vamos ver como é que ficou Os adornos Como é que ficaram os adornos? No carjá do rei eu utilizo Uma joia de vitalidade No elmo Joia de chama 1 Para aumentar o ataque de fogo Na armadura Também uma joia de chama 1 No avambraço Eu utilizo aqui 3 Joia resistência a raio Tem que estar com a resistência no máximo Então o meu está no máximo 3 joias de resistência a raio No cinturão Joia atenuadora 2 E nas perneiras Joia crítico 2 Então como é que ficou ali? Reforço de vida está no máximo Resistência a raio está no máximo Mais munição também está no máximo Exploração de fraqueza está no máximo Ataque de fogo está em 2 Devido as joias E parte das armaduras Reforço crítico também está em 2 O agitador Referente aqui As habilidades das armaduras Que eu estou usando ali Então Essa é a minha build aí Que eu fiz aí galera Anti-Kirin Arquitempre Gostei muito dessa build Bem interessante Já utilizei ele Essa build para matar o Kirin Arquitempre solo Funcionou Foi de boa? Depende De boa é porque o Kirin machuca O Kirin é meio complicadinho Mas fiz solo Acho que eu morri uma vez só para ele no solo Acho que eu morri uma vez só Se eu não me engano Então Ajudou bastante essa build galera Me ajudou bastante Então essa build aí que eu fiz Entre aspas aí Não é difícil É simples de fazer As joias são praticamente É fácil de se achar De se encontrar Né Também E é isso galera Essa é a minha build Contra aí o Kirin Arquitempre que eu estou passando para vocês Lembrando galerinha que build é pessoal viu Essa é a minha build que eu inventei Que eu fiz Para mim deu certo Não sei se para vocês Vão funcionar também Como funcionou para mim Mas eu gostei demais E essa build eu tenho gravada aqui E essa que vai ficar galera Então é isso galerinha Então até a próxima Até o próximo Monster Hunter Vou trazer mais um vídeo Com mais uma build E fui Obrigado galerinha Fui Tchau